Há várias gerações de tocadoras. É importante dizer porque há várias fornadas. Aquela ala ali, começaram há quatro meses a tocar e por isso estão na papa serelar. Ainda tem o calor do forno! E então vamos tocar a Ribeira Baxeia que é para toda a gente tocar. E depois vamos perdendo alguns tocadores, mas isso é assim. Não, perdendo mas não esbota. Agora este que tem viola na mão não se livra nunca mais a largo. É porque a viola entra na vida das pessoas e transforma as pessoas completamente. Quem não sabe pode ficar sabendo e acredito que é verdade. E eles tenham nas mãos nunca mais a largo. E falam por experiência própria e aqui os mais velhos podem dizer o mesmo porque é igual. Vamos lá. A gente tem que estar sempre afinando porque isto desafina-se tudo. é bem legal. É bom cá mesmo que à Isaise, a vida sempre é gerente. Tá tranquila porentiar? Tá tranquila por encima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL